Falou em carnaval, logo vem à nossa mente aquela tradicional festa que esse ano não vai acontecer por causa da pandemia em muitos lugares e também alguns dias de feriado. Mas diferente do que muita gente pensa, o carnaval em si não é um feriado nacional. E o comércio da capital poderá inclusive funcionar normalmente. Os detalhes a gente confere agora com o Francesco Ligomes. O Brasil é o país do futebol e também o país de uma das festas mais populares. Estou falando do carnaval, que devido à pandemia do coronavírus, nos últimos dois anos não teve sua realização. E neste ano de 2022, diversas prefeituras já anunciaram o cancelamento como a medida encontrada para evitar a propagação do coronavírus. Agora quando o assunto é comércio, o comércio pode sim funcionar de forma normal. Muitos funcionários se perguntam, mas peraí, eu vou ter que trabalhar em pleno feriado? Afinal, eu posso trabalhar? Vou ter que ganhar hora extra? Para responder estas e demais dúvidas, nós fomos até a CDL, conversamos com o superintendente, que explica melhor essa situação e já orienta. Sim, você que é funcionário tem que trabalhar de forma normal. Carnaval não é feriado, não é um feriado tanto na esfera federal, analisando aqui em Mato Grosso também não é estadual e também nem do município de Puiabá. O que existe são alguns municípios pelo país que acabam decretando como feriado municipal, mas não é o caso nosso aqui. Então a empresa pode abrir normalmente, não existe nenhum ônus trabalhista, não tem que pagar hora dobrada, nada disso. E se abrir as portas e convocar o seu colaborador, ele terá que trabalhar normalmente. Em caso de falta, é desconto normal, como se fosse um dia normal da semana. No caso dos bancos, através de um acordo em esfera nacional, eles não terão expediente nem na segunda, nem na terça-feira, retornarão apenas na quarta-feira a partir das 11 horas da manhã. Agora, quando a gente fala do servidor público, seja municipal ou estadual, o entendimento é outro, né? Olha, o tanto em todas as esferas, o federal, o estadual, o municipal, talvez isso sim acaba confundindo a população e os governos acabam decretando como ponto facultativo. Ou seja, neste caso, no caso dos governos, eles acabam abrindo apenas os órgãos considerados como essenciais. Mas afinal, o que será que a população pensa a respeito disso? Deve ou não ser realizado o carnaval? Aí ter carnaval, depois é só UTI lotada, hein? Sou contra, contra nada de carnaval. É momento de ter festa, porque se continuar o carnaval aí, se tiver carnaval esse ano, a epidemia vai dobrar. E o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, anunciou ontem, durante a sua live, que terá ponto facultativo neste carnaval. De acordo com a prefeitura, a decisão vale para os dois dias, 28 de fevereiro, 1 de março e 2 de março, que é a quarta-feira de cinzas, até uma hora da tarde.